Esse é um tema que é até um tabu, né? Porque geralmente a gente tem esse conceito de que o sexo anal é um desejo masculino, é um clichê assim de desejo masculino, e que a mulher sempre cede, mas não gosta. Isso não é bem verdade para todo mundo. Lógico que cada um de nós tem nossas preferências, baseado nas nossas crenças, até nas nossas experiências, né? Tem quem experimentou e não gostou, tem quem nunca experimentou e não se sente confortável, e ok, cada um de nós tem que vivenciar nossa sexualidade de acordo com que a gente se sinta confortável. Mas sim, há um percentual de mulheres que percebem muito claramente uma sensibilidade anal muito aumentada e que elas inclusive curtem e até têm um orgasmo mais intenso com o sexo anal do que o vaginal. A gente tem que lembrar que o ânus tem muita terminação nervosa, é bastante sensível, tanto em homens quanto em mulheres. Então sim, a mulher pode ter muito prazer com o sexo anal e eventualmente perceber isso mais do que o sexo vaginal, e não, não tem nenhum problema. Se pra você é legal, se você curte, se seu parceiro curte, se vocês se dão bem, curtam e sejam felizes.